Bom galera, estou fazendo uma operação muito arriscada aqui Estou fazendo aqui para tentar pegar umas obsidians Para eu fazer o portal Para eu pegar nether quartz Para eu fazer comparators É muito arriscado isso aqui agora E eu sou burro de vir ter trazido pedras Não trouxe Vamos ver o que a gente pode fazer aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui Deixa eu ver se aqui embaixo tem Ah, tem Então Vamos pegar aqui Eu já estou com 7 Preciso de 3 Vamos Não Sacanagem Pegar essa aqui Essa aqui não vai fugir de mim Sempre apertando o shift aqui Para não acontecer nada Uh, peguei Vamos ver Mais alguma Tirar esse aqui Botar Aqui embaixo Pera Tirar esse Aqui Fazendo umas Parada Tretas loucas Aqui Tirar Esse 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 E esse Endstone O que tem endstone aqui Já peguei uma Já peguei uma Vamos lá que a gente vai pegar mais Vamos lá galera Pegar mais algumas aqui Beleza, eu peguei mais uma Vou pegar essa aqui E então Eu já volto Pode rodar Entra aí E vamos ao vídeo E aí galera Isso aqui é o Parmenex Me avisa mais um vídeo Galera Hoje Com Oitavo ou nono episódio Do Skydome Eu nunca 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 Me lembro Mas Vamos lá Estamos chegando aqui Na superfície Aqui Chegamos Estamos com nossos Três obsidians E É isso galera É Nossa plantação Tá bem Tá até bem Produtiva Aqui É Deu certo Meu plano Meu plano Era Era esse mesmo De jogar água Embaixo Descer e pegar Obsidians Não precisou do meu balde de água Eu ia tacar uma água na lava Pra Pra dar uma derretida Mas Não deu Eu fiz isso Foi naquela pocinha de lava Ali embaixo E galera Hoje eu tô pensando Em fazer uma coisa Bem legal Que eu vi num canal De um gringo De um gringo Chamado Mumbojumbo Não sei se vocês conhecem Mumbojumbo Sei lá Como é que fala o nome dele Eu sei que É uma coisa muito legal Pra É Eu não sei explicar pra vocês O link do vídeo dele E do canal dele Vai estar aí na descrição Então É É Isso que eu Que eu quero fazer E Pra isso A gente vai precisar de Comparators Redstone lamps Redstone Deixa eu ver O que mais Redstone A gente vai precisar A gente vai precisar de Redstone blocks E pistão com slime Eu lembro que aqui A gente tem aquelas armadilhas E então Eu vou usar aqui Pra pegar As redstone lamps Pra eu não precisar de fazer Pegar aqui Aqui eu posso pegar também Pistões Sistemas Vou colocar Desse bloco Pra deixar o pistão Pra eu poder Descer ali E pegar ele Acabamos ganhando Várias Coisas aqui Vamos lá Bom galera Eu fiquei Esse tempinho Sem postar Essa semana Sem postar vídeo Porque Estava em véspera De simulado Numa escola Então eu estava estudando Mais hard Pra eu conseguir Sair bem Do simulado Mas foi só isso É Vou voltar A postar Mais vídeos Em questão da promoção Galera O JD Confirmou Galera Eu perguntei pra ele Ele aceitou E Disse pra mim Que era sem problema Era só esperar Ele atualizar o server Provavelmente Ele já deve estar Atualizando Essa semana Porque Não é ele que cuida Do server Se eu não me engano O primo dele Ou o primo Irmão dele Não sei Mas eu acho Que é o primo dele Então ele falou Que era só pra esperar Ele atualizar o server Que tudo Ia ficar nos conformes Pra gente poder usar Eu espero que esteja Que esteja Normal aí o vídeo Tá bright no céu Então Espero que esteja normal Mas Então é isso É Pros haters Gonna hate Que falaram que Que eram desrespeitos Que não sei o que lá O JD não viu problema Eu também não vi problema Porque ele é um grande amigo nosso E não tem nada Nada disso Então assim Eu falei no meu vídeo Que eu iria perguntar Pra ele E eu perguntei Eu não viria problema Também se ele não Gostasse da ideia Mas ele achou Tranquilo a ideia Então assim galera A gente recebeu Duas ou três intros Quem quiser mandar Pode mandar Tá aí na descrição Continua aí na descrição Então é isso Então é isso Mas esse aviso Vamos aqui Guardar nossas coisas De redstone Vou pegar essas coisas aqui E botar lá no Bola lá de cima Tô com muita tranqueira Tô com muita tranqueira Tem que dar uma organizada Depois Vamos botar isso aqui tudo Lá Isso aqui Isso aqui Isso aqui Vou deixar Aí isso aqui Eu vou botar Aqui Vou botar assim mesmo Assim E aqui vou botar essa teia pra Né Pra usar Tripwirehook É hook Sei lá É hook Isso aí É Vamos pegar aqui Uma espada Um arco E algumas flechas Se precisar Deixa eu ver se tá no pisco Tá no pisco Normal E uma pá Você pode tá acabando Tem que dar uma substituição Doida nela Eu esqueci de colocar os pistões Botar os pistões Beleza É Eu tenho que Procurar o Flint Porque O Flint foi tirado Daquele lugar que ele tava Ele deve tá em outro lugar Do mapa Porque Esse mapa aqui É o novo Né O atualizado Do Skydon Atualizado Que vocês não lembram Se vocês não se lembram Eu perdi o meu E eu tive que baixar o novo Por isso que Essas coisas tão novas Então assim É O atualizado O Flint Foi retirado Daquele lugar Então Daquele lugarzinho Aquele bendito lugar Que eu demorei um ano Pra achar Então eu vou Tentar procurar De novo E vou É Tentar Negóciar Né Tentar acender O portal Do Nether Tentar pegar Vamos pegar Mais algumas Sinorinhas aqui Beleza Agora eu tô sem Meu negócio Então Eu vou ter que Invadir Negócio das batatas Batatas Ó Batata Batata Aqui é batata É batata 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 Beleza Tô sem meu Tipo, é Tô sem meu negócio Daqui a pouco eu replanto isso aqui Eu vou replantar os trigos Os trigos não ficaram completos, hein Não abasteceram tudo Vai ser bom quando isso aqui estiver full Que aí Vai tá muito mais tranquilo, né Bom, galera, eu vou dar uma procurada E quando eu achar, eu volto aqui com vocês Bom, galera, andando aqui Eu percebi Foi mal, hein Eu percebi que Ali Pode ter, porque ali tem muito Muita terra e muita areia Então, muita areia, muita terra e muita pele É, eu não sei se tem lá Eu não Cheguei a explorar da outra vez que eu subi lá Então, a gente vai subir lá E dar uma checada, né Parece que a gente vai pegar umas Os blocos aqui E vai pegar uma pá aqui Nossa pá Pra depois descer mais rápido Vou pular daqui mesmo E daqui mesmo Aí Beleza Então vamos subindo por aqui Subindo Subindo Subir por aqui Ok Tá, 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 tá Né Já vamos dar uma quebradinha aqui Pra gente já subir Aí Opa Eu vi diamante Então assim A gente vai achar várias coisas Epa 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 Ah Que beleza Galera Achamos aqui Aí Achamos dois Tinha dois aqui Será que não tem mais na ilha Não? Ah Não sei Então vamos subir aqui Pra gente pegar esse diamante Ferro Carvão Ó Não Ai Só acho que não cai lá embaixo Não ia perder Ia perder Ia perder várias coisas Né Ah galera O PC do Runner Tá estragado Ele informou a gente Tá estragado Então assim Ele não tá fazendo nada Da vida dele Tá só Estudando Que eu pensei dele realmente Tá estragado Então Ele Vai ficar um pouquinho Sem postar vídeo Mas Fiquem calmos Que ele já vai postar Por agora Assim Ó Que beleza Hein Que beleza Mas Fiz aquele sacrifício Todo Pra descer Pra ver Aqui E testar de coisa Vamos descer aqui Nosso buraco Infeliz Aí vai Pode ficar direto na água Deixa eu abaixar um pouquinho a música Tá Vocês não devem testar Muito alta Então vamos voltar pra casa Hoje nosso objetivo É ir pro Nether Pelo menos ir pro Nether Eu quero ir É Não sei se vai dar pra fazer O negócio do mumbo jumbo Hoje Se não ler Eu mostro pra vocês Num mini tutorial Ali que eu já fiz Na No Criativo E aí depois eu aplico ele aqui Vamos dormir Não Tem muito monstro Volto da casa Vou dar uma limpada aqui E já volto Galera Pronto É Eu fui fazendo aquele sisteminha De ir pegando Vocês podem ver Que eu tô só com um E olha isso galera Eu catei isso aqui num esqueleto É Ele tava com isso E aí eu acabei Na verdade ele tava de formadura E aí eu acabei catando as pernas dele As Legs né Vai Então a gente já pode fazer nosso Flint and Steel Pra gente fazer nosso Isso Ok Fazer nosso Flint and Steel Pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp vai vamos construir aqui mesmo vai ser um dois deixa eu pegar aqui uns blocos pra botar como apoio vocês tem uma idéia eu nunca lembro as dimensões mas vamos tentar colocar o povo mandando mensagem no skype é uma beleza esse povo gosta de mandar mensagem no skype só na hora que eu to gravando beleza botão aqui quase certeza que é assim vamos testar aqui nosso front and steel aí um foco onde meu amigo amigo branco um foco então let's fucking go to the nether a gente já sabia essa aparência do nether que era assim eu não sabia na nova atualização né mas aqui tem um baú ali eu não sei se vai ter nether quartz aqui se não tiver nether quartz baú baú nossa experiência nossa duas esmeraldas mas provavelmente ali não tem nether quartz e aqui também não tem nether quartz então galera baú baú nossa experiência mas eu fiz o que a gente o que eu queria era vim pro nether desde aquela outra vez eu tava querendo vim pro nether agora eu vou pro mostrar o tutorial pra vocês e eu espero que vocês gostem do vídeo do tutorialzinho vamos lá bom galera isso aqui é o que eu queria mostrar pra vocês olha aqui você coloca quanto mais vai enchendo os baús na verdade se enche um baú ele liga uma redstone lamp se enche outra ele liga outra redstone lamp aí se enche outra ele liga outra redstone lamp por exemplo tá ligado o primeiro e o segundo então você não tá ligado porque não tem nada nele e ele não está cheio ele precisa estar cheio pra ele ligar então galera é muito útil pra quem faz farms aí pra quem faz mobs spawners pra quem faz e também pra quem quer ter um controle basicamente do que ele e tal é de tanto é desculpe é ter um controle também de das coisas que ele quer ou ele pode chegar aqui e simplesmente pegar e dropar aqui ó ctrl q pode pegar e dropar então galera é muito 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 legal então assim vamos ali pro tutorial bom galera aqui já estamos no tutorial é cê vai poder cê vai colocar desse jeito aqui galera cê pode aumentar o tanto de balas que você quiser cê pode fazer até 20 que vai dar certo só preciso contar direitinho cê vai colocar seu comparator virado pra cá cê vai precisar de todos os itens que estão na minha mão tá um comparator um hopper um redstone lamp um stick piston um bloco of redstone aqui comparator cê vai botar um bloco um bloco e uma redstone lamp aqui já vamos colocar as redstone lamp e aqui é isso aí aqui você vai colocar mais um comparator e uma redstone lamp e um bloco aqui na frente e um bloco aqui na frente na verdade é vai fazer isso e aqui a mesma coisa você vai colocar você vai colocar na verdade aqui é um pouco diferente aqui você vai colocar o seu pistão stick piston aqui e uma redstone lamp a mesma coisa em cima aqui aqui opa aqui aqui você vai colocar comparator o pistão e um bloco um bloco of redstone então é basicamente isso é como funciona quando você lota algum é algum negócio o comparator tem que estar virado para cá lembre-se que esse que sobe desse aqui tem que estar virado para cá para redstone lamp ele vai comparar ver se tem item e ele já liga aqui do de cima é basicamente isso eu vou mostrar no outro que está cheio aqui basicamente isso quando ele está lotado é tipo lotado mesmo né se o hopper me ajudasse um pouquinho seria mais legal mas o hopper parece que não está querendo me ajudar tá vocês me entenderam quando o hopper está quando ele está lotado 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 não tem mais vaga lá embaixo é esse aqui liga ativando lá ativando a redstone lamp né e quando tem vaga e ele desce para cá e não está tudo lotado por exemplo ele vai estar assim entendeu então é basicamente isso tutorial é eu espero que vocês tenham gostado galera o o vídeo ele é mais explicativo aplicativo mesmo o 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 Então é isso então, eu volto talvez esse final de semana com outro episódio do SkyDome ou com outro tutorial Eu espero que vocês mandem vídeos pra promoção, como eu falei o JG já liberou o server, só falta atualizar Liberou pra quem ganhar né, pra gente gravar um vídeo no server E dá joinha, favorito se você gostou, se você é novo no canal se inscreve Então é isso galera, valeu, falou, até o próximo vídeo Fui!